Olá, vlogueiros! Hoje é quinta-feira. O tema dessa semana, como vocês já devem ter reparado, é minha história no YouTube. A gente tem que começar a contar o porquê de a gente ter começado a fazer vídeos no YouTube. A minha história é um pouco diferente, porque na verdade eu não queria fazer vídeos no YouTube por causa de algum ídolo ou por causa de alguma coisa desse tipo. Eu queria fazer vídeos porque aconteceu uma coisa meio triste na minha vida. Eu tenho duas amigas, a Jennifer e a Luísa. E nós sempre estávamos juntas, elas moravam em São Bernardo e elas gostavam muito de cinema. A gente sempre fazia essa troca de informações sobre cinema e teatro e música. E no começo do ano, as duas, na mesma semana, eu fui morar na Holanda e outra foi morar em Assis, que é às 5 horas da minha cidade. Ou seja, a Luísa, que foi morar em Assis por causa da faculdade, vai ficar lá 5 anos e eu vou poder ver ela de 15 em 15 dias. E a Jenny vai voltar daqui a um ano, mas talvez ela mude pra outra cidade. Elas criaram um blog conjunto pra me mandar notícias sempre de o que andava acontecendo pela Holanda e em Assis. E eu tive a ideia de fazer esse videolog pra dizer pra elas o que andava acontecendo em São Paulo. Porque afinal de contas elas tinham ido, mas continuavam acontecendo muitas coisas em São Paulo que eu gostaria que elas soubessem. Então eu comecei a fazer os vídeos. Eu poderia sempre escrever pra elas, mas eu queria que elas não esquecessem do meu gestual, que elas sempre gostaram em mim. De qualquer forma, essa foi a minha motivação. E aí um belo dia eu tava lá, nossa, elas gostam de ver vídeos comigo. E as duas amavam muito o Gabriel. Então com certeza elas vão gostar muito de ver vídeos com o Gabriel. Foi engraçado. E é que eu tava certa. Depois que eu comecei a fazer vídeos com o Gabriel, não sei porquê, mas além delas, muitas outras pessoas passaram a gostar muito de assistir o Kiwi. E aí elas diziam que as vidas delas ficavam mais alegres e que elas gostavam da relação que eu tinha com o meu irmãozinho. Tinha uma ternura e tudo mais. Foi assim que o Gabriel começou a aparecer nos meus vídeos. Porque ele também faz parte da minha vida, mais que tudo, então ele tinha obrigatoriamente que tá presente. E agora o Kiwi tem uma grande família. Que eles participam. Eu acho que realmente o Kiwi não seria mais a mesma coisa se não tivessem todos esses elementos. Eles fazem tão parte da minha vida que é necessário que eu compartilhe ele com as pessoas que eu compartilho a minha vida. Através do Kiwi eu passei a conhecer as pessoas mais maravilhosas do mundo que viraram grandes amigas pra mim. Como por exemplo, Frank, Diego, Denis, todo o pessoal dos 5 vlogueiros, o Léo, o Pão, o Vini e várias e várias outras pessoas. A Gabi que eu conhecia antes do vlog, mas depois do vlog a gente se conheceu pessoalmente graças ao vlog que me fez muito bem. Porque eu gosto realmente muito da Gabi. E eu conheci outras pessoas que não são do mundo dos vlogs, mas que são maravilhosas. A Gabi, a Mari, o Hugo e muitas outras pessoas. E graças ao Kiwi o Léo me convidou a participar dos 5 vlogueiros, que é uma das coisas que eu mais adoro fazer. Essa é a minha história com o YouTube e essa é a minha história com o Kiwi. Então, obrigada a todos vocês que assistem, que comentam e que sempre tem algo que me faz sentir mais feliz no final do dia. Obrigada de verdade, YouTube, por existir e por ter feito eu ter tantos amigos a mais e tanto carinho a mais. Então é isso. Leão, eu te vejo amanhã, na sexta. Beijos e tchau!